E aí galera, então estou mostrando para vocês aqui na minha Magazine Guitar Bass uma guitarra Fender, dá uma olhadinha aí na máquina uma Fender Stratocaster como vocês vão ver depois na descrição do vídeo, então pode ver que é uma guitarra de um acabamento impecável e depois na descrição vão estar todas as referências da aula, certo? Então dêem uma olhada aí, curtem o vídeo aí se quiser comprar, está na descrição o endereço da loja correto? Então é isso aí, vou mostrar mais um pouquinho da minha loja, certo? E aí, então ó, guitarras, violões, baixo então tem mais algumas outras coisas eletrônicas também, certo? E fiquem à vontade aí para dar uma olhada, comprar, conhecer mais a loja, certo? Guitarras com preço ótimo, violão também, baixo vou mostrar aqui para vocês Obrigado e até a próxima! Tchau, tchau!